Agora que fosse pouco mais vezes utilizado na temporada passada. O golo de Moreirense a querer evitar a sua derrota número 2 no campeonato. Segundo jogo, o posto de contigo fora de porta deve ser a perder. Atenção ao Fari Renato! Contra o corte do Jota em doutor remate é um golo! É um golo! Coz em sangue! A marcar de um segundo remate para a formação de Moreira de Cómagos e a dar um impacto da equipa de Moreirense. É o alívio para a equipa do Moreirense. Todos os jogadores do banco, Kevin, julhou-se a agradecer este golo. Por pouco a bola não entraria porque bateu ali no corpo de Jota, mas depois ficou à mercê. Coz em sangue a marcar o seu golo número 6 no campeonato. Melhor marcador da equipa do Moreirense. É, mas mais homens na área, portanto faltou a cobertura da área ali a Tondela. O Jota, com o KCF em dificuldades, tinha ido para a linha de 5 e na altura até estava uma linha de 6, portanto a equipa do Tondela baixou muito, teve menor capacidade de pressão e aqui aproveitou bem o Moreirense que já estava a justificar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.